Jack Malboro, hein? O assassino do escritório O que aconteceu no escritório? O que ela está fazendo no chão? Quem fez isso? Doutor Bugsville, Miss Light ou Window? Não posso esquecer-me dos outros que trabalham aqui, mas acho que já tenho meus principais suspeitos Ainda não entendo como pode um cadáver estar no meio do escritório e todos estarem estáticos, parados, cinicamente escondendo a verdade de mim Ainda bem que convivo com todos há muitos anos, sempre desempenhando as mesmas funções, sem nem ao menos poderem fazer algo novo, só facilita mais meu trabalho Suspeitos? São todos Posso até começar pelos outros executivos, sempre achei estranho o modo de se vestirem iguais Aquele estranho desconforto ao ver todos sempre iguais, até nos mínimos detalhes Menos aquele que tinha perdido seu chapéu Tantos motivos tinham Inveja Raiva Dinheiro Tantos motivos Tantos motivos Mas algo me incomodou muito mais Todos testemunharam o assassinato e nenhum entregou o culpado Por quê? Acredito que não foi alguém de baixo, e sim alguém com importância Será que Bugsville? Ele esgotava tantos e tantos executivos com suas cobranças que a pobre vítima pôde não ter aguentado Era nova na empresa, estava pronta para ser gasto, mas não da maneira de Bugsville Pois ele sugava a essência de seus empregados, até esvaziá-los completamente Acho que só posso interrogá-los quando tiver argumentos suficientes, e isso não basta Pois a única prova que tenho é que ela morreu Em cima dele E Bugsville não fez nada Mas por quê? Todos ali servem a Bugsville A vítima e todos os outros executivos fazem anotações com ele Até mesmo a esquentadinha da Light Ela cuida das condições do escritório Pois não tem nenhuma habilidade literária Talvez isso motivasse toda aquela raiva que ela sentia E adivinha para que sobrou? Para a novata Escutar coisas como Você não tem valor Aqui nesse escritório todos são de melhor qualidade do que você Isso esquenta qualquer um Ao ponto de estourar Sendo sincero Ela não era tão forte para aguentar tão alta temperatura Mas por que ela estava caída? Como alguém morre ao cair de uma cadeira? E por qual motivo? Provocações? Pois o último a ter contato com a vítima foi o Whindle Conheço bem ele Nunca gostou de clima quente na empresa Sempre esfriou os ânimos de todos Como alguém assim poderia matar? E ainda por cima uma amiga Último a tocar na vítima Principal suspeito Como o Whindle Se encaixa nesses termos Como será que ela morreu? Nenhum corte Nenhum sinal de pancada Então o que a matou? O coração A vítima estava trabalhando Então Light apareceu E começou a esquentá-la Com provocações como sempre Mas Desta vez Com a vítima já fragilizada mentalmente As palavras de Light Perfuravam ela como balas O Whindle notou que sua colega estava mal E tentou ajudá-la Tentou esfriar sua cabeça e acalmá-la Mas já era tarde demais E no momento que ele a tocou Acabou a derrubando da cadeira Mas não provocando sua morte Pois ali o que ele havia derrubado Já era um cadáver Light o ameaçou Como fez com todos os presentes ali Para que não contassem nada O Whindle não a matou E sim Light Light fez tudo isso Prendam-na Talvez para muitos Seja difícil investigar e deduzir Ou até mesmo imaginar hipóteses De como tudo aconteceu Porque muitos acharam impossível A resolução desse caso Falta de interrogatório? Falta de provas? Falta de quê? Pois eu tenho uma pergunta a vocês Como vocês resolveriam Como vocês resolveriam um caso E é por isso que me considero o melhor No que eu faço? E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês E é por isso que eu tenho uma pergunta a vocês